ele já viu o morto se mexer mexer não mas eu já senti fazer assim eu achei até que era alguém me zoando lá eu tava tava preparando tava eu e alguém preparando aí essa pessoa saiu aí eu aí eu tava lá preparando eu senti fazer assim tipo assim né é aí eu olhei para trás bravo eu falei tá doido igual o que eu falei de eu ouvi tava eu e o Rafael que trabalha lá a gente tava preparando o corpo conversando um com o outro e a gente ouviu uma gente conversando normal a gente tava com risada mas tipo perto se alguém rir lá em outro quarto você não vai longe de você você não você sabe que ela se ele ali você sabe que tá ali você sabe que tá perto foi uma distância muito perto e na hora a gente olhou um para o outro conversar eu olhei um para casa do outro depois a gente até olhou na câmera e na câmera a gente olha um para cara do outro junto então não tem como tipo nós dois ouvir entendeu E aí ele foi procurar ainda corajoso eu fiquei no canto da parede eu fui para o canto da parede ele foi procurar velho isso aí foi na unidade de Ferraz né lá é comum ser vocês dois não não era eu e o outro rapaz trabalha lá mas lá o pessoal escuta muito armário bater eu vou ver o que eu vou ver se eu tava lá em cima eu faço minha carta sozinho aí na hora que tava descendo as escadas assim aí deu aquele arrepio no corpo e a luz começou a se lá assim sabe aquele aquelas estraladinhas eu falei nem vou olhar para trás né só foi embora desci mas lá eu tava tendo um velório lá na sala que a gente tem e a tampa tava apoiada na porta e a família toda lá do nada a tampa mexe sozinha e cai sozinha mas não bateu o vento não teve nada caiu sozinha a família começou a faltou dar pulo desse tamanho assim de pessoas tá lá no velório lá e do nada o é é tem uns cá